Vou pedir pra você votar, vou pedir pra você votar, este ano, vem votar também. Vou pedir pra você votar, vou pedir pra você votar, este ano, vem votar com amor. A família inteira, juntos lá votando, todos no domingo, estamos te esperando. O povo brasileiro, o voto é secreto, vamos lá votar, 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 sei que tá difícil, povo sem dinheiro, tudo muito caro. Não se desespere, todo mundo ajuda, junta a gente muda, vamos lá votar. Vai se livre no buzão, tá tudo bem, vai de Uber, vai de táxi ou de trem, a carona, pega por alguém. É o direito e o dever que a gente tem, leva a sogra e o cunhado lá também, este ano, pra votar. Com amor, a família inteira, juntos lá votando, todos no domingo, estamos te esperando. O povo brasileiro, o voto é secreto, vamos lá votar, 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 votar. O povo brasileiro, o voto é secreto, vamos lá votar.